Olá, eu sou a Marcela, sou aluna da pós-graduação em Bioquímica Aplicada da Universidade Federal de Viçosa. Atualmente eu faço parte do Laboratório de Química e Bioquímica de Produtos Naturais, o Bionat, e do Laboratório de Pesquisas Aplicadas ao Câncer, o APAC. Nesse laboratório eu desenvolvo meu projeto de doutorado que consiste na síntese de novas moléculas para combater o câncer. Fique em casa com a ciência. Fique em casa com a ciência.